E agora uma partida da Losers, ou seja, perdeu, tá fora. Partida entre Mano Phelps e Arco Verde. Bora lá! Mas é isso. Vamos falar agora de luta que é Mano Phelps contra Arco Verde. É, aí vai ser lutão. É aquela luta que talvez pro Johnny Cage é um pouco mais chata, porque ele tem que chegar e chegar bem, né? Claro, Johnny Cage tem recurso pra isso. Tem, né, o seu dash perigosíssimo de dois frames, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas por enquanto, tá dando tudo certo aí o Arco Verde. Olha só o Arco Verde. O que é esse? Que é o que é esse, Arco Verde? O que tá acontecendo? O que é isso? O bailarino da violência simplesmente aconteceu! E o Mano Phelps não clicou, é o top zero, mas aqui tem jogador. Tem cara bravo, cara, e o Arco Verde é viciado em subir no ar, mano, né? Não tem jeito. Ah, ele quer subir com muita frequência. Lembrando que os armors do jogo, a grande maioria, principalmente se você não usar camelo de alguma forma, ele vai levar você. É um golpe especial, né? Os golpes especiais, na grande maioria, são puníveis, mesmo com armor. Então, tem que se ligar nisso, Mano Phelps. E rola aqui, hein? Com a companhia de certeza segundos aí, Mano Phelps, desculpa, Arco Verde. Hum, é punível. Cara, o Mano Phelps perdeu com força de verdade incrível, mas ali o Cyrax vai fazer um chip interessante, garantido. Mais um armor horrível agora do Arco Verde. Não, Arco Verde! Seu cavalo de teta! Que é isso, Speed? Ai, não, meu amigo. Não pode. Não tem plenas 21 horas, o horário de Brasília dá uma desce. Mas depois desce, respirar, né? Porque, se não, vai ser pressão o tempo inteiro, tá? Não pode errar. É, toda hora. Ih, bui, eu sei não, hein? Olha lá. Não, desiste. Tô nessa, vai ter um hype ali. Vamos acompanhar. Faz ali, eu dei um cancelado com o Cybership, um chip garantido. E o joelhinho de ouro. Aí, vai ser punível. Ele errou ali, eu confirmo mais uma vez, vai ser punível, vai ser morto. Na verdade, né? Tá muito bem matado. Mais um erro aí do Arco Verde em confirma, né? Acabou não confirmando bem o seu combo. E o Mano Felps fazendo 1x0 aqui no nosso Top 8. Insano! Cara, não dá oportunidade pro Mano Felps que ele vai entrar com dano, né? Não tem jeito. Justamente. É o que ele precisa. E eu tô bem surpreso, viu, buiô? Porque não é tão comum a gente ver um Johnny Cage enchendo hype com tanta frequência. Tão rápido, né? Principalmente no começo do round. E ele tá fazendo isso com... Parece que ele treinou isso daí e está colocando no jogo. Tá interessante o Johnny Cage. Lembrando que o Johnny Cage, gente, ele tem uma pressão muito forte pra você que tá chegando agora, tá conhecendo o jogo. Ele tem uma pressão muito forte. E é através dessa pressão que ele se torna um dos melhores bonetos do jogo. Já do outro lado, a gente vai ter uma mudança agora. A Limei. Que por sua vez, muitas vezes tem que jogar de perto também. Vai ter um jogo um pouco diferenciado. Vamos ver o que vai dar. Vamos nessa, hein? Já rolou ali. Olha só, cara. A skinzinha do Van Jaime, né? Aquela, né? E teve troca de personagem, hein? A Limei na tela pegando no If Punish. E é importante. Sim. Vai vir com... Ih, dropou. Ia tirar 40%. E acaba tomando de volta. E a Limei que é um personagem assim. Ela é cotoco, né? Ela é um cotoco mesmo de distância, né? Nos seus golpes normais. Mas certamente é uma personagem com potencial de dano absurdo. Mas... É enfrentando o Johnny Cage, né? Com a skill do Van Jaime que... Dá uma bufada também, né? Com certeza. Moral total. Né? Daquele jeito. E vai seguindo no If Punish. No... Ô, louco. Usou armor ainda. É, cara. Jogou bem. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. O Acuvet quase mata. Olha o instante overhead e prontamente defendido. Incrível. Não abre. Cara, o Mano Fels defendeu o overhead e defensável. E fica vivo, Speed. Olha. Falar pra você. Foi num susto, mas ele sabia que assim. Daquela distância, a chance de vir um overhead era real. Resistia. Não sei se ele reagiu. Não sei o que ele fez, mas ele defendeu demais. Inclusive o low do slow também. Pra galera acompanhar, né? O Johnny Cage tem uma mecânica única, né? Que é a mecânica de hype, né? Tá ali a estrelinha no seu canto inferior esquerdo. Toda vez que ele enche, ele tem acesso a cancelamentos impossíveis, né? No modo normal. Vamos falar a verdade, porque o Arco Verde agora joga muito e empurra o dano. E agora vai controlar a luta, Speed. Com certeza. É hora de controle de luta. É hora de não se afobar. Ele sabe disso. Olha lá. Ih, rapaz. Ou não. O Johnny Cage bate. Ele vem mexendo o hombrinho ali. Passa a conversão mais uma vez. Vamos ver. Vai de lado. Vai de lado. No passinho do Caranguejo. Passa ali o troco atrás. Ele tem o Cyrixx agora pra trabalhar essa pressão insana, ó. Ele consegue, cara, beitar o árvore do Arco Verde. Agora o Mano Pelps sai com muito cuidado, né? Vai no papatinho. Ele não tem o Cyrixx pra garantir. E bom troco agora pra trás do Arco Verde. É, tem que fazer perto de um golpe com o Armor também. A gente sabe disso. Dez segundos. Situação difícil agora, hein, cara. Situação difícil de mais um Mano Pelps. E aí não tinha o que fazer, cara. O Arco Verde jogando bem, Speed. É, jogando bem. Pegando a vantagem do Life Lead. Espaçando. E como o Will falou ali mesmo, ela precisa estar muito perto pra jogar. Né? Esse é um dos problemas dela. Mas ela tem a meia distância. Golpes surpresas, né? Que é o que ele tá tentando fazer, né? O Arco Verde ali. Ele tá tentando surpreender com o Low, com o Overhead. Mas do outro lado, o Mano Pelps tá se defendendo muito bem. Faz o chip mais uma vez. Vamos ver. Para mais uma vez. Um med, vamos acompanhar. O Dona é bom, o Dona é bom, o Dona é bom. O Dona é sacolhoso, sacolhoso. Vamos ver. 373. O round é muito forte agora do Mano Pelps. Que faz o throw agora com barra. E aí tá muito bem matado. Arco Verde. Não atendem. É. Ele tentou, assim. Você tá no canto com o Johnny Cage, tem uma coisa que é muito importante. Ou você tenta adivinhar, ou você espera. O problema é que quando você espera, dependendo do que o seu adversário faz, você vai esperar infinito. E do outro lado tem o Cyrex. Então você vai esperar infinito, tomando chip damage infinito. E é isso. Ele vai bater no Cyrex e vai voltando. Então ele tentou se arriscar umas três vezes ali, tentando achar o que era pra ser certo. Mas não teve a escolha correta, no meio disso tudo. Será que ele vai voltar aí pro Kenshi? O que será que ele vai fazer? Ele vai voltar. Olha isso, 2 a 0. Assim, anime entrou bem, né cara? Fez bons rounds. Ele vai tentar garantir a sua ficha aí com o Kenshi. Ele também é um personagem muito forte. Um personagem que foi colocado como top tier no início do jogo. Mas parece que as pessoas, à medida que o meta vai evoluindo, elas vão descobrindo, né? As gaps. Quem sabe ele não é tão bom como as pessoas pensavam, né? Tem esse detalhe aí, meio observado. A gente ainda tem muita coisa pra descobrir. A gente tá só no começo. É que a gente vê os jogadores jogando nesse nível absurdo, né? Parece que já descobriu tudo. Mas a cada momento estão descobrindo coisa. O jogo é muito completo, né? A mecânica de parceiros, lutadores de parceria mudou tudo. Então vamos lá, porque já tá no canto. Ou não. Agora, ó, ele tá tentando ir pra cima. Não deu certo, Will. Vai descer o aço. Vamos acompanhar. Ai, tem o pirocope. Tem a conversão completa. Se acabou dropando. Chance agora pro arco verde fazer essa play. Já bota ali o encosto na tela. Começou, hein? Vai dar, hein? Só no armor. Ele mudou por causa do armor inteligente. Mudou de novo. E agora tem paciência agora. Vamos ver. Ficou sem camion. De unicate sem barra. Mas ali eu agarro um agora no camion. Vamos sem camion agora pra trabalhar. Vamos acompanhar. Tem três barras aí do arco verde, hein? Tá numa situação ali muito difícil. Porque não pode quebrar também. Porque não vai dar tempo, ó. 26 segundos, ele vai trabalhando com essa... Opa! Touch! Já bota ali o moletom no sub-zero. Mas aí tomou o médio do povo do Mano Phelps. Que entra em match point. Situação muito difícil pra correr, gente. É, agora... E, ó. Tá difícil e ele ainda perdeu a oportunidade de ir com a miss. Lembrando que era só confirmar com o sub-zero. E vamos lá. Vamos ver o quanto isso vai dar. E cinco. Dando gostoso. 438 a vista. Não dá pra parcelar. Vamos ver. Ele vai passando a manteiguinha. Vai fazendo ele o seu chip damage garantido. Mano Phelps vai se defendendo. Vai aceitando ele o dano, né? Garantido no chip damage. É isso. Agora vem, né? A vez do... De bater também. Você vê que ele vai bater. Não gasta tudo porque ele quer levar pro canto, Buil. E agora passa a manteiguinha. Vamos ver. Que essa barra sensacional... Ih, menino. O arco verde tentou dar um resetinho da vovó. Ele funcionou. Funcionou. Foi meio esquisito. Não precisava. Mas aí, ó. Bota o arco verde no jogo. 2x0. Um round, então. O arco verde. Indy arrasta pra cima, hein? É. O arco verde aí... Dá 2x0. Mano Phelps. Precisa tentar sair do canto agora. Antes de chegar no canto. Porque depois que chega vai ficar complicado. Pelo. Pulo. Apesar disso. Vai passando. Olha só o steg do arco verde. Vai passando a manteiguinha de leve. Ai, tomou o ferro de 2 frames. Depois de 3 hits, né? Pois é, meu. Nossa. Tô trocando o arco verde. Não, o Phelps. Mano Phelps agora em situação muito tranquila, né? Pra finalizar aí o arco verde. Mas o arco verde acredita. Vai largando o aço. Bota o empurro ali pra fazer a play. Troca de lado. Bombe é bom. Agora vai ter que achar um momento aí pra usar o armor. Ou fazer, né? Ih, vai ser difícil. Vamos ver. Garantido. Garantido. O negócio vai por meio do soco. Vai virando a covardia. Se defender não foi a melhor escolha. Vamos ver. Abriu. Fezou garantido. 26 segundos. Que isso? A punição prontamente quebrada. Tem a rede mais uma vez. O Mano Phelps não tem nada. Não tem barra, não tem queima. Mas aí tem muita coragem pra pular, hein? Situação difícil agora do arco verde. Pode ser agora. Vamos ver. 10 segundos na tela. Ih, rapaz. Ficou vivo. Vamos ver o arco verde. 5 segundos. Vai se defendendo. Tá novo. É isso. Não. Ele não matou, mas pegou de volta. Pra matar o povo do coração. Então, cara, ele droppou. Poderia ter matado ele. Pois é. Droppou. E não deu aí. Pro arco verde. Que Johnny Cage insano do Mano Phelps. O Mano Phelps chegando muito forte no Mortal Kombat 1, hein, Buio? Ele que jogou 11. Jogou muito bem, inclusive. Agora tá chegando muito forte nessa nova era. Tô gostando de ver. Parabéns ao arco verde que conseguiu até se adaptar, né? A gente sentiu que ele se adaptou em alguns momentos. Conseguiu colocar ali Stance, voltou, resetou, pressionou, chip damage. Mas não deu pra ele dessa vez. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.